Olá pessoal, eu sou a Nayane e a partir desta sexta-feira você confere várias dicas de como aproveitar bastante o seu final de semana. Esse é o nosso Fato Cultural. Nós estamos hoje com a banda de forró só pra chamegar, uma banda da Bahia. Rainer, me conta, é da Bahia, mas toca todo dia aqui no Distrito Federal, como é isso? É da Bahia, veio pra Brasília, toca todo dia aqui em Brasília, graças a Deus, e tá levando a alegria pro povo e forró, né? Então a gente é muito feliz de estar aqui em Brasília, a gente montou a banda na Bahia e veio pra Brasília e deu tudo certo e ficamos por aqui mesmo. A banda tem 12 anos já, cara, já tem 12 anos já de carreira, já de estrada também, de muitas histórias boas aí. E algumas mais ou menos também, né? Me conta uma coisa, como é que tá a programação pro fim de semana? Não, fim de semana a gente toca todos os dias, né? Então a galera pode acompanhar só pra chamegar na segunda-feira da Rua de Bi, na quarta-feira do Divina, no domingo do Barril Meia Meia e na quinta-feira do Roda do Show. Então gente, toca um pouquinho pra gente aí o sucesso de vocês. Olha a música do verão aí, hein gente? Eu vou te mostrar a posição da Peppa Pig, eu vou te mostrar a posição da Peppa Pig. Ratatatata, ratatatata, ratatata, ratatata, é mais ou menos assim, ó. Alô, mamãe Pig, eu vou pra balada, curtir com minhas amigas, tomar uma gelada. E a programação não para por aí, venha, confere com a gente no Fato Cultural. Os cantores Leonardo e Eduardo Costa se reúnem no mesmo palco com o projeto de música Cabaré. O show acontece nesta sexta-feira, a partir das 22h30, no Espaço Vila Mix, na Vila Planalto, com ingressos entre R$ 100 e R$ 140. O grupo baiano Pissirico se apresenta no Doca Beat Club, no ensaio de verão. A festa será na Orla do Lago neste domingo. Os ingressos custam entre R$ 40 e R$ 60. A exposição Novos Talentos Fotografia Contemporânea no Brasil fica em cartaz de terça a domingo, de 9h às 21h, na Caixa Cultural Brasília. A entrada é gratuita. O evento traz 50 trabalhos que focam as transformações da natureza, momentos na política e performances diversas com o corpo. Zélia Dunca e Mariene de Castro se apresentam na 26ª edição do Prêmio de Música que homenageia a Maria Bethânia. Serão dois shows no CCBB, sábado às 20h e domingo 21h. Os ingressos custam entre R$ 5 e R$ 10. Para finalizar nossas dicas, ainda no domingo vai rolar samba no Lago com Ferrugem e Imagina Samba no Aloha Day. Os ingressos variam entre R$ 50 e R$ 120. Não, teu corpo desejou, eu fui a opção.